Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela virar dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tempo São várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema Eu perdi o sono outra vez E hoje esses caras preta vai queimar Na porta desse bar de novo Conveniência tá fechada Eu tô é todo, eu tô é todo Gostam de me sentir, sim E o Robin Hood que chegou da guerra Joga do dinheiro na favela Eu falei pra não desistir Que a gente ainda ia pro quadro Estudando pro peruá Sobe, desce, vai e volta A gente aprende que o que importa é não se importar demais Se for preciso a gente corre atrás Se for preciso até nunca mais Isso aqui que nossa escola é nossa rua Vivência mais com pressa Tipo esse pé na lua onde eu vi Dois parceria rogando forte Numa poxa e até os fantoches Que é inimigo o aplaude Desce pra pista pra ver O mundo que é nosso rolê E até pode chover Gelo não vai derreter Tomando o abastecer Lá no portinho do ABC Já peguei o nar de lei E aquelas lá do privê Amarão que é choque dos alto-falantes As vinte e seis Ouviria este monte Sente e coma na estante O moleque venceu Problema seu Hoje é marcha nos rasantes Eu vou contar uma história resumida Desafiei a dor que fiz ela virar dia No resumo foi um carro estacionado Com foda-se pros falso Com vinte pra família Minha tendência e mix de louco Sou parte desse tempo São várias revoadas É foda mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses caras preta vai queimar Na porta desse bar de novo Conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido Doutora minha felicidade surge A lucidez só chega quando o dia arraia Não deixe que os problemas Acabe com o seu sono Mas deixe o sono vir Quando for pra você sonhar Quando a carência é superar Todas suas razões Escolha a foto Se tornar suas desilusões Eu pelos bololô No embarro de solidões Bebendo pra esquecer as bancadas das relações Mais uma vez amanheceu E eu tô sentado na mesa do bar Eu não sei o que aconteceu Só tô aqui Com outra garrafa de vodka Ontem foi um pimboa e eu sou mais um maluqueiro da quebrada Outro sasteiro e vim rio das devorada Sou bandolino amante das madrugadas Vamos viver que a vida é única Não se iluda Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite e fiz ela virar de arco O resumo foi um carro estacionado Não foda-se pros falsos Um print pra família Dentro desse mix de louco Sou parte desse tempo São várias revoadas É foda mas a gente se aventura Que nós é o problema Que eu perdi o sono outra vez E hoje esses caras preta vai queimar Na porta desse bar de novo Conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido DJ Pedro Mix O bravo das produções O bravo das produções